Olá senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma edição do Hora das Estrelas. No nosso programa de hoje, vamos receber uma estrelas icônica. Ele é jogador da handball. Quem? Ele? Quem é ele? Eu vou receber aqui no meu programa o Liliano, o Patrick, o Ventura e o Pedro. Não, não, não. Cacá. Cacá? Quem é Cacá? A Cassandra. Cassandra. Não conheces a Cassandra? Quem é Cassandra? Não estou percebido. Ih? Muita pressão. Cassandra, o que é isso? Não, é um significado para representar a mulher angolana. Ah, tu és o símbolo da mulher angolana. Símbolo da mulher angolana. Ótimo. Já viste as curvas da Cacá? Ótimo. As que? As curvas da Cacá. Ai, gostava de ver. A quilometragem da Cacá. Gostava de ver. Ah, ok. Com licença. Ih? Cassandra, isso é a representação da mulher angolana ou da jardá da angolana? Da mulher angolana. A mocobal mesmo. Mas as tuas lá de casa não viram as curvas por trás? A E? Sim. E, E, Cassandra. Obrigada. Eu acho que isso está muito longe de ser a representação da mulher angolana e mais para a mulher... Tudo natural mesmo, eu sei que tens inveja, eu sei que aqui não tem, aí não tens. É tudo natural mesmo. Fruto da minha família mesmo. Qual é a tua família? Qual é o sobrenome da tua família, já, cara? É Pedro mesmo. Pedro. Mesmo. Cassandra, de onde é que surge a Cassandra? Como, quando e onde? Ela nasce em Benguela e voa para aqui. Para atacar. Como é que surge a Cassandra, como é que ela chega a Luanda? É, ela chega como um foguetão, né? Aham. Porque a Luanda precisava de algo mais fervoroso. E a Cassandra vem para representar isso. Para desmistificar aquilo que era a mulher mocobal. Ok. A mulher mocobal pintava-se. Eu achava que era só óleo mupeque. A Cassandra também pinta-se. Cassandra, essas gargantilhas não machucam o teu pescoço? Não, não são gargantilhas, são pérolas mesmo. Ah, está bem. Caríssimas, compradas no site oficial mesmo da Dior. A Dior tem pérolas, não é? Pérolas mesmo, caríssimas. Ok. Sim, mas essas pérolas da Dior são em forma de gargantilha. Sim. Não machucam. Gargantilha é para apertar, aqui não está apertando mesmo. Porque o carro não aperta, o luxo nunca aperta. O luxo nunca dói. O luxo é tipo aquela coisa, né? Dói, mas nós mantemos o closet. Bem assim mesmo. Cassandra, quantos anos tens? 27 anos. Os 27 anos da Cassandra. Cassandra, tu te consideras uma manga madura ou uma manga de 10? Bem, é uma manga miudinha. Está indo para amadurecer, mas está a pensar bem se amadurece ou não, porque tem muita gente que está madura e não está a fazer o seu papel. Então, a Cassandra está a fazer o papel nas verdinhas, depois naquelas meio maduras e depois vai fazer o trabalho lá em cima. Mas muita gente queima, Cassandra. Precisa saber quem são essas pessoas para pôr na lista. As influências aqui da Praça Arley, Patrícia e essas outras meninas que andam por aí a falar que isso, que aquilo, porque são maduras, porque tem três filhos, é careca e é mais bonita da Angola. Mas a Cassandra só fala uma coisa e já resolve o problema. Oh, Cassandra! E é sobre isso. Cassandra, me diz uma coisa. O teu posicionamento como representatividade da mulher mucubal, achas que tem sido dos melhores? Sempre. Eu vejo a Cassandra envolvida em muitos problemas no TikTok. Não, é que as pessoas envolvem-se com a Cassandra. São rixas. Rixas. Rixas com ela. Infelizmente. E por que são criadas essas rixas exclusivamente com a Cassandra? Não sei. Aquela é uma pessoa tão santa, tão mega, abandonada pelo mundo. E por que a Cassandra se sente abandonada pelo mundo? Não sei. As pessoas dizem isso. De dia, né? Porque de noite dizem outras coisas. Ah! A Cassandra tem namorado? Já tive vários. Já? Vários amores de muitas idades. Mas agora nem por isso. Será que aquela música já tive, amores? Bem assim mesmo. De várias idades. De várias cores. Bem assim mesmo. E por que acabaram? Agora já não tem. Acabaram porque a Cassandra farta-se muito rápido. Olhou pra ali, já não quero. Não olhou também, não quero. Respirou, não quero. Ela é assim. Tem alguns nomes dos pretendentes da Cassandra? Ela não gosta de nomes. Ela gosta de pessoas assim, estranhas, feias mesmo. Mas que trabalham como deve ser. Como angolano mesmo. Ah sim, o Álvaro, o Paulo e o Aldas. O Álvaro já não mesmo. Já não? Já não mesmo. Mas já passou lá. Já tentou mesmo. Mas a Cassandra não aceitou mesmo. E o Johnny Barry. Eu vi uma vez o Johnny Barry comentar umas coisas da Cassandra. Ah, viu? Eu vi. É muita pressão. Ô Cassandra. Há coisas que eu não posso dizer aqui a público, mas enfim. Eles sabem. Cassandra, eu ouvi e eu li uma notícia num dos sites aqui angolanos. Que a Cassandra teve um relacionamento com o Ariovaldo. Ariovaldo? Não, 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 não. Ariovaldo é uma pessoa que apoiou a Cassandra no beginner. No início. E deu alguns toques e fez florescer a Cassandra de verdade. A real Cassandra. Sou isso. Sou amizades, né? Amizades. Não mudaste dizer o nome de nenhum teu ex-namorado. Não, porque são guardados em chaves de ouro mesmo. Cassandra, por que batom verde? Porque acho que dá mais luminosidade ao meu rosto. O que é que achas? E o que é que a Cassandra sempre faz? É para caçar mesmo. Ah, Cassandra é caçadora. Sempre mesmo. Só que não dá animais e sim dá homens. Assim mesmo. Cassandra, eu tenho outro fit. É uma coisa que chama a atenção de todo mundo lá nas redes sociais. Ok. De onde é que surge? É porque depois aparece com as ervilhas à mostra. Normalmente é Zara mesmo. Zara mesmo. Zara mesmo. Tudo caro mesmo. É. Comprado no site mesmo. Muito bem. Eu gostei do teu laço na cabeça. Obrigada. Também é Zara mesmo. E os óculos? Não. Aqui é versátil mesmo. É versátil? Caríssimo. Caríssimo. Oh, Cassandra. Se tu te consideras uma mulher super rica e que usa só coisas caras e de marcas, por que que não tens as vinhas cumpridas? Assim, like a carví? Like a carví? I don't like. I don't like. A Cassandra fala inglês? Yes. Inglês, Spanish. Ah, pero queres hablar espanhol um pouquinho? Sim. Sim não é espanhol. Mas eu sou uma chica mala. Você é uma chica mala. Sim. Por que você diz isso? Mas eu não sei o jeito agora. Cambiaste. Sim, cambiaste. Você quer falar inglês? Sim. Dizem. Dizem. Dizem tudo. Espera. Minha inglês é um alinhado, mas eu não posso fazer isso até agora. Eu sou Cassandra. Eu sou 27 anos. Eu sou 27 anos. Sim. Eu preciso comer um homem. Like a... Like him? What is the man? What is the man? On this. Eu não estou percebendo nada do que Cassandra queira. Qual homem? Like a... Aldaz. Ah, like a Aldaz. Like a Aldaz. Because the body is... Perfect. Perfect for your size. Not perfect, but it's cool for me. Yes. Tu já tiveste um romance de verdade com Aldaz mesmo? Yes, but... Terminou por causa do álbum? Long time ago. Long time ago. Yeah. Mas terminou por causa dele. Ele é muito chato. Ele manda muitas mensagens de manhã. Todos os dias a falar. Porque aquela mensagem... Aquele vídeo do bom dia dele é muito chato. Todos os dias manda-me sete horas da manhã. Eu não consigo dormir. Então é complicado. E aguentavas com o mascar dele? Tentava, né? Fingia no princípio. Falava assim... Ai, baby. Está muito lindo. Mas não. Estava muito lindo. Então deixei mesmo. Eu posso ligar no Aldaz para ele vir aqui. Isso explica. Porque você... Pode ligar mesmo. Porque eu falo na cara dele mesmo. É. Que ele é um ex mesmo. Mas por que é que vocês põem o Aldaz? Se você disse que não expõe outros dez namorados. Porque o Aldaz sempre foi aquela pessoa que me disse que tudo era às claras. O nosso namoro foi parar nas redes sociais. O TikTok todo sabe que nós namoramos dez anos mesmo. Ele quase que criou a Cassandra. Mas a Cassandra evoluiu e ganhou pernas. Ganhou asas. E agora a Cassandra é uma... Eu acho que o Aldaz agora já não tem hipóteses, não é Cassandra? Nenhuma. Então é melhor, Danilo Xamari? Melhor não mesmo. Mas assim, só tem sem mira o próximo amor da Cassandra. Olha, eu gosto de caçar mesmo. Acho que aqui tem pessoas aí atrás interessantes. Mesmo. Mas eu tenho que medir, fazer um estudo de viabilidade. Fazer uma segmentaçãozinha, um nicho e atacar depois. Cassandra, tu fazes imitações nas redes sociais de outras pessoas que não é a Cassandra. A Cassandra não faz imitações. O Liliano faz imitações. É porque eu na segunda parte vou ter o Liliano cá e vou aproveitar para caçá-lo tudo. Pois, porque o Liliano faz algumas coisas de pessoas que falam coisas na vida, de meninas que falam coisas no dia a dia e tudo. Mas a Cassandra... Como é que é a relação da Cassandra com o Liliano? É péssima mesmo. Por quê? Porque ele luta comigo, porque ele gosta mais da Cassiane mesmo. Porque a Cassiane gosta de maquilhagem. É a vossa irmã? É aquela mesmo. Tu não gostas da Cassiane? Não. Por que se ela é tua irmã? É gêmea, mas eu odeio ela. Eu quero matá-la mesmo. Você que é matada. Fica entre nós e Angola, né? Eu quero matá-la mesmo. Eu, por acaso, devia contar isso ao Liliano, que eu achava que era super interessante ele saber. Angola já sabe, mas eu quero matá-la mesmo. Com a ajuda de pessoas que estão lá em casa também. Eu posso. Olha, ela quer tirar da frente a irmã dela, gêmea. Com catana mesmo. Bem, bem... Eu acho que você não está bem da vida, a Cassandra. Bem, bem, 4 de fevereiro. Onde que a Cassandra agora mora? A Cassandra mora em vários pontos da cidade de Luanda. Hotéis, bares, cafés, casas. Então, onde aparecer a imagem da Cassandra... É onde ela está. Ela habita. Cassandra... Uhum. Você está perdida. Olha, Cassandra, você deve ser exorcizada. Não, acho que não. Acho que a Cassandra é o exemplo de uma mulher adulta, madura, e que quer mostrar-se para o mundo. No entanto, ela mostra aquilo do bom que ela tem. E o que é que de bom a Cassandra tem para oferecer para a sociedade? Incentricidade, verdade, genialidade. Pois, então é isso que ela apresenta. Normalmente, regularmente, frequentemente. Cassandra, eu, na verdade, estou realmente, de facto, a autoconhecer. Obrigada. Porque eu não pensava que a Cassandra fosse tão... Oh, Cassandra. Uhum. Você já tem conta de quantos homens com quem você namorou? Dois. É porque eu já recebi uma lista enorme. Olha aqui. Aldas. Não. Suspeita de Ariovaldo. Seriously? Mauro. Não. Luiz. Não. Patrick. Oh, não. Ventura. Não estou a perceber, não é? Ah, não. Não, normalmente a Cassandra não namora com pessoas como o Aldo, como namorou com o Aldas, né? Por exemplo, com o Aldas foram 11 anos, foi uma vida, foi muito difícil, sofri muito, fui agredida várias vezes e fui impossibilitada de, por vezes, me expor, mostrar aquilo que realmente eu sou e queria fazer na sociedade com a cultura e a arte. fui amaldiçoada várias vezes pela família dele. Disseram coisas soberbas que eu fiquei muitos, muitos, muitos anos com a cabeça a pensar em déficit e coisas erróneas para fazer e, graças a Deus, entrei na Igreja Universal. Agora eu sou Universal e consegui sair e agora estou uma outra Cassandra. Já pagou o Dízimo? Sempre. Todos os meses? Todos os meses. Quanto é que... Em cash. Em cash. E eu pago em euros mesmo. Assim, quanto é que ronda? 1.500, 2.000 por semana. Se a Cassandra dá 1.500 euros, é porque a Cassandra deve estar a ganhar o Dízimo, são ou 150 mil ou 1.500 milhão, um dos dois. É isso que a Cassandra tem conseguido há um mês? Mais do que isso, ela consegue mais do que isso. Porque ela faz assim, consegue dinheiro, ela liga para um tio, o tio traz dinheiro, o tio ajuda, então a vida da Cassandra é esta. Quando fala de tios, são tios assim... Familiares, não familiares. Familiares ou tios papoitos? Papoitos, não papoitos, meninos. Quantos papoitos tens agora? Olha, estou sem contas, porque há uns que não têm número no telefone, só aparece mesmo emojis. Infelizmente. Infelizmente. Epá, Cassandra, eu estou mesmo assim, tipo, bem... Mas tu não sabias disso? Não sabia. É por acaso que tu tinha um carinho especial pela Cassandra, porque eu sabia que ela era super dona de si. Eu sabia que a Cassandra não passou de uma boa vagabunda. Não, mas não. Vagabunda são nomes que as pessoas dão para estereotipar coisas. Eu acho que a Cassandra não merece isso. Ela merece ser olhada, merece ser vista como um monumento na sociedade. Oh, Cassandra, eu conheço... E ela merece ser colocada na Praça da Independência como a Florqueira, assim. Como um patrimônio... Cultural. Ok. Olha, Cassandra, eu tenho alguém na minha equipa que gostava muito de visitar esse monumento cultural. Ah, é? Sim, o Sidney. O Sidney, por acaso, o Sidney tem a altura da Cassandra. Acho que funcionava bem. E ele tem multi-caixa? Ele, ele... Olha, eu sei quanto é que ele ganha. Tem multi-caixa? Tem. Ah, então eu aceito. Ele tem cinco multi-caixas do Bai, do Millenium, do Benny... Ah, eu aceito. Eu lhe amo mesmo. Já lhe amas? Amo mesmo. Podemos fazer dois filhos agora mesmo. Você tá com vontade? Sim mesmo, um pouco. Só pelos cartões, né? Quero escutar presente o Sidney ou deixo pra outra oportunidade? Ele tá com a carteira, se tá sem a carteira, deixa pra outra oportunidade. É só pra saber, assim, da produção, o Sidney tá com a carteira ou não. Ele quer visitar o monumento, eu tenho que saber se tem condições pra pagar, né? Tá com a carteira? Tá. Então eu aceito. Queres que eu te apresente? Aceito. Sidney, vem conhecer a Cassandra. Você quer visitar... O Sidney tá vindo. Ok. Mas estás preparada já pra conhecer o Sidney? Não, tenho que fazer já difícil. Já estou... Não vai dar o toco? Não, tô ainda a fazer. Ai, Cassandra. Onde é que ele tá? Ele tá a vir, ele tá na Regi. E eu estou a ouvir ela falar, ai, a Cassandra é gostosa. Ok. Quero visitar esse monumento, olha lá. Lá vem o Sidney. Ok. Ela é toda comprida, ele só chega e senta. Saúde a Cassandra. Não tem que chamar, chama. Cassandra. Ah. Obrigada. Faça o favor de sentar, Sidney. Então, você queria visitar o monumento da Cassandra. O que está ela? Ouvi dizer isso. Ai, tu não faz o que dices. Ai, meu Deus. Pela tua boca. Ele tá tímido, tu estás ali a deixar constrangido. Tá bem, então podem trocar o número pra depois. O que é que tu achas da Cassandra? Passar rabatona, o que é que achas? Gostas? Adoeiro. Cassandra. Tá andando, tá tremendo. Coisa pra mais velho. Ei. Ei. Então, Sidney, é o monumento que gostava de visitar. Gostava ou tá sem palavras mesmo? Ah, ok. Ele é mudo, né? Ele tá sem palavras mesmo. Tá sem palavras mesmo. Tá bem. Prazer, Sidney. Obrigado. Os cartões, aonde estão? Qual é o bolso? É o pai que transfiste? Então, não tá com cartão, sai. Não tá com cartão, sai. Nós vamos para um breve intervalo. E olha só, o Sidney agora teve o saído. Não era pra ele ter saído, mas prontos. Nós vamos para um breve intervalo. Não tem cartão, né? Não tem cartão. Sarpa. Nós vamos para um breve intervalo. E voltamos já já para a nossa segunda parte. Infelizmente, já não vai ser com a Cassandra. Vai ser com o Liliano Pedro. Oh. O teu irmão. Que horrível. Que horrível. Por quê? Não gostas do Liliano também. Eu não gosto da família mesmo. Oh. Não gosto da família mesmo. Qual é o toque pro Liliano? Tu? 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 É muita pressão. Voltamos para a nossa segunda parte brevemente. Subscreva agora o nosso canal. E nós voltamos já já. Até já. Olá, senhoras e senhores. Voltamos para a nossa segunda e última parte do Hora das Estrelas. Depois de termos tido a primeira parte super engraçada com Cassandra, que é um personagem interpretado por Liliano Patrico Ventura Pedro. Ele que agora está aqui sentado no nosso sofá. Olá, Liliano. Despido das vestes de Cassandra. Olá, Leo. Tudo bem? Como estás? Até a voz muda. Já, a voz tem que mudar. A voz muda e é tudo diferente. Já, tem que dar um clique. Liliano nasceu em Benguela, 7 de agosto de 1994. Criador de conteúdos e de páginas, gestor de redes sociais, influencer digital e atleta profissional de handball. Pois. Como é que começas a tua carreira como handballista? Olha, foi acho que 14, 15 anos na altura. Numa brincadeira, porque eu tenho quase como a família de desportistas, o sangue desportista corre-me nas veias. O meu irmão é desportista e quase que puxou-me para enveredar para o ramo do desporto. Na altura, ele jogava futebol e basquetebol e eu escolhi o basquete, gostei mais do basquete, mas o handball foi a minha paixão depois de um ano de começar a praticar o basquetebol. Então, quando comecei, já não mais parei. Até hoje sou atleta profissional do Interclube, desde 2014 como profissional e já joguei pela seleção nacional também há muitos anos. Fui capitão da seleção nacional sub-20 e é isso. Quantos prêmios? Quantas medalhas? Muitas, muitas, muitas. Muito bom. Esta paixão pelo handball, como tu próprio disseste, que é uma coisa que corre na vera familiar, hoje em dia só vem a crescer. Pois. Mas a Cassandra vem tirando um pouquinho do espaço do Liliano Pedro Handballista. Pois. A nível de branding, a Cassandra acho que deu um passo muito grande, porque nós aqui em Angola não temos o rito de ter o desporto como branding muito grande, como nos outros países. E o influencer nasce mesmo nesse propósito, para dar um up naquilo que é o branding, para mim. E acho que está a ser muito divertido viver esse sonho, que também é um sonho, de ter pelo menos pessoas a conhecerem, a seguirem, a mandarem mensagens, a cumprimentarem. Todos os dias que saiam para a rua, então. E como é que surge a Cassandra? Olha, a Cassandra surge como uma estratégia de marketing digital mesmo. Porque eu fui fazer um rastreio daquilo que já tinha nas plataformas. Então eu coloquei um personagem que identificasse muito as pessoas e fizesse com que as pessoas comentassem sobre. Porque nós sabemos que a máxima, a velha máxima do campo digital são os reatos. Se tu postas alguma coisa e não tiver reações, não influencia em nada. Então a minha ideia sempre foi essa. E quando eu coloquei a Cassandra pela primeira vez, o vídeo foi em quase 100 mil visualizações em 3, 4 horas. Então aquilo foi a certeza de que aquele personagem seria o personagem. Muito bem. Olha, Cassandra, tu tens o sonho em trabalhar em televisão. Pois. Eu gosto de televisão. Sempre gostei de televisão. Desde muito pequeno, sempre gostei de comunicação. Sempre gostei de aprender e conhecer aquilo que é o rito de comunicar, mas comunicar na televisão. Porque o contexto de comunicar só é totalmente diferente. Na televisão é um contexto totalmente diferente. E eu gostaria de aprender mesmo. Eu sou formado em gestão de empresas, não sou formado em comunicação social. Mas o sonho é o mesmo. Acho que de um comunicólogo, né? Então, olha, vamos fazer um teste. Que isso é a tua oportunidade de conseguir ser apresentador de televisão. Bora, bora lá. A tua câmera é esta, é aquela. E esteja à vontade. Está no ar o teu programa. Olá, sejam todos bem-vindos. Estão aqui no programa do Liliano Pedro. Eu sou o criador de conteúdo de páginas digitais. E hoje vou vos levar a viajar comigo numa história sobre marketing digital. Nós sabemos que estamos a viver numa era da comunicação e hoje fala-se muito sobre informação e comunicação. O que sabe, o que tem a saber, vamos mostrar-vos daqui a mais dois minutos. Até já. Obrigado. Parece a pau. Olha como estava a espalha desse texto, né? Exatamente. Pois. O realizador disse que depois vai fazer uma avaliação desse texto e vai dar uma pontuação. Olha, Liliano, tu sabias que a Cassandra hoje é um dos personagens que mais marca o TikTok angolano? Olha, eu começo a saber. Acho que é um processo para mim. Porque eu coloquei aquilo e cada dia que passa eu começo a perceber e a entender mesmo, de facto, aquilo que eu produzi. porque eu tentei trazer outros personagens que ficaram muito patentes também, muito sonantes também no TikTok, mas a Cassandra quase que é o personagem que as pessoas falam e sempre que falam do TikTok angolano tem que falar da Cassandra. Hoje, e eu fico muito feliz por isso, porque eu encontrei várias pessoas, vários criadores de conteúdo muito fortes e eu sou daquelas pessoas que quando quero uma coisa, tenho que traçar estratégias mesmo, estratégia de monetização, estratégia de monetização não, do algaritmo para ver como é que gira, não sei o que, como é que eu vou atuar e tudo. E eu coloquei a Cassandra nesses trâmites todos e eu queria que isso acontecesse, mas não queria que acontecesse tão rápido, porque foi um non-click. Acho que foi um ano e meio e hoje, quase com 200 mil seguidores no TikTok, eu vejo a Cassandra muito maior do que esse número. Então, primeiro eu fico muito feliz, mas me dá um certo receio e medo, porque depois pergunta-se qual eu passo a seguir. As responsabilidades que vêm por trás disso. Aumentam, aumentam muito, porque todos os dias da minha vida eu recebo mensagem de pessoas que querem ser como a Cassandra, querem começar a trabalhar como criadores de conteúdo. como influência digitais, mas especificamente na dramaturgia e tudo. E eu fico como, tipo, eu ainda não sei nada. É um exemplo, mas eu sinto que eu ainda não sei nada. Eu tenho que aprender muita coisa ainda, tenho que me capacitar para depois passar um legado de facto para aquelas pessoas que querem aprender e querem surgir nesse contexto. Tivessem nomeado recentemente algum concurso? Pois, eu concorri num festival de... como é que eu... Olha, agora vão me matar os produtos. Não faz mal. E, infelizmente, não ganhei. Ganhou o Ariovaldo. Prêmios Nova Geração. Prêmios Nova Geração. Assim que está certo. Prêmios Nova Geração. Ganhou o Ariovaldo e que eu fiquei muito feliz, porque o Ariovaldo entra na minha vida especificamente no campo digital. Nós já falávamos antes, mas nunca falávamos tanto. Começamos a falar especificamente para ele me ensinar estratégias de como entrar por TikTok. Porque eu já criava conteúdos, eu trabalhava no back-office, com páginas digitais e tudo, mas nunca trabalhei no front-office. No front-office foi mesmo especificamente com ele. Ele deu-me as luzes, porque ele veio do tempo do Musical, que era o beginner do TikTok. Então, aí começou a minha ida. Quando eu bati um cacho, em um mês, mil seguidores, ele disse, tu vais bater 10 mil daqui a pouco. Eu disse, não, ele está louco. Como é que ele está me dizer isso? E bati 20 mil em dois meses. Depois, aquilo foi, os números foram aumentando, foram aumentando e hoje estamos em quase 200 mil seguidores. E hoje olho para ele e digo, ele me diz sempre, tu já sabias que tu eras grande e tu só não querias gravar. E aí, ele me diz isso. Então, o Ari Elvador significa muito para mim. Muito bem. E é importante passar essa mensagem sobre gratidão às pessoas que realmente contribuíram-te. Mas eu gostava de saber como é que o Liliano, hoje em dia, faz a gestão entre a carreira de jogador, de handball e o TikTok. Olha, é muito difícil. Primeiro porque eu sou atleta profissional já há muitos anos e eu treino na melhor equipa do país. Passo o termo aqui, que é a equipa bicampeã nacional. E os treinos... O Interclube. E aí os treinos são mesmo de duete. Quase que não tenho tempo. Hoje já quase que não tenho tempo para gravar. Então, sempre que eu tenho um tempinho para gravar, eu gravo vários vídeos, vários takes, até publicidades. Aproveito para gravar várias publicidades. Não só dia depois faço a divisão com o manager, como é que vamos fazer a gestão das coisas e tudo e lançar. Pensas que se não fosse a caracterização de Cassandra, um outro personagem não teria tanto impacto? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Pode ser que sim, porque o campo digital é muito aberto. E hoje pode lançar um, amanhã pode não lançar. Então, pode lançar outro. E há pessoas que têm mais de dois, três personagens muito grandes. Então, o campo digital é muito incerto. Não podemos dizer exatamente aquilo que há. Então, é muito incerto. Pensas que hoje em dia já se pode viver com uma influência digital simplesmente? Sim, eu penso que sim. E que futuramente estes vídeos podem te levar a alcançar outros patamares? Não só financeiramente, não só a nível de exposição, mas também financeiramente. Bem, o meu objetivo sempre foi esse. Equacionar o campo de exposição. E o campo financeiro, porque não adianta nada tu teres branding, tu teres uma marca aí a vender, a render nas pessoas e não vender, não fazer dinheiro com isso. Então, é muito importante equacionar isso. Para aquelas pessoas também que estão a começar e querem mesmo, de facto, ser influenciadores digitais, não basta só ser influenciador digital. Não basta só influenciar outras pessoas. Tem que traçar uma estratégia específica para ganhar dinheiro com isso. Qual é o... O que é que tu almejas de verdade no mundo do entretenimento? Olha, eu almejo influenciar muitas mais pessoas do que eu já influenciei. Massas mesmo. Quando eu digo massas, eu digo grupos de pessoas, grupos grandes de pessoas. E eu não quero estratificar, por exemplo, crianças, adultos. Adultos, queres fumar massa. Eu quero massas. Por isso é que eu tenho muito cuidado quando monto os meus conteúdos, porque eu quero criar conteúdo para todas as pessoas assistirem. Para todas as pessoas assistirem. Sem filtros, sem... Eu, por acaso, vi um dos últimos vídeos que tu publicaste. Uma criança. Me deixa, não sei o quê. A famosa do TikTok. Liliane, pensas que tens trabalhado bastante para conseguir alcançar esses objetivos de ser grande e poderes alcançar todo mundo? Eu penso que sim. Eu tenho trabalhado muito. Eu sou daquelas pessoas que quando quero uma coisa, devo aqui repetir. Eu insisto, persisto, estudo mesmo. Porque eu sou daquelas pessoas que estudo o algoritmo do TikTok. Por exemplo, quando o meu vídeo, por exemplo, normalmente os meus vídeos em 24 horas têm que ter mais de 10 mil visualizações. Quando não tem mais de 10 mil visualizações, o vídeo, para mim, é flop. Eu já sei que tenho que trabalhar na estratégia de como o próximo vídeo... Mas não achas que o TikTok também alguma vez tem uma censura? E que há vídeos que ele explode, há vídeos que ele entrega menos e etc. Faz. Principalmente naquele momento que são o momento das trocas de diretrizes. Nas mudanças de diretrizes. Por isso é que muitos criadores de conteúdo, nesse momento, não postam vídeos. Porque normalmente os vídeos flopam. Por que ele está sempre a bloquear? Flopam. As lives flopam, são bloqueadas, nesse momento. Mas depois de passar esse tempo, os vídeos correm normalmente. E já estão para fazer a monetização? Não com o TikTok. Com o TikTok, não. Eu tenho a monetização com o Instagram, mas não ganhamos aqui, Angola, infelizmente. Sim, isso é. Por sermos angolanos, infelizmente. Exatamente, porque o Instagram tem regiões que não são permitindo a monetização. Se estiveres no Reino Unido, se estiveres na Itália, mesmo em Portugal não é permitida a monetização. Mesmo, e tem um point, existem contas muito grandes que não está aberta a monetização. Temos que saber se está aberta. Tem que ver se está legível. Legível. Exatamente. Infelizmente. Infelizmente. Mas isso é aquelas coisas, não é? Contas grandes, não significa dizer que foram construídos a dedo. Pode ser os seguidores comprados por trás. O Instagram bloqueia isto. E estávamos a falar do TikTok, sobre a monetização. Não faz a monetização, por quê? Porque, infelizmente, em Angola, nós não temos mesmo monetização no TikTok. O que é que nós ganhamos com o TikTok? O TikTok também dá. Não temos. Temos alguns prémios de lives. Sim, aqueles prémios. Agora temos... Aqueles prémios não dá para depois recolher o dinheiro. Dá sim, mas é um dinheiro muito... É um basic. Porque pouca gente usa os cartões de créditos associados para dar os prémios. Então, tens que adicionar PayPal e tudo. Mas é um dinheiro que não significa nada. Muito básico. Não estou a dizer o valor da moeda. Sim, sim, sim. É muito básico. É muito básico. Pelo esforço que tu fazes. Depois tem outro contexto que é agora, depois da monetização, da troca das diretrizes, tem os prémios de vídeos. Se tu gostar, por exemplo, de um vídeo de alguém, tu tens prémios com moedas, né? Que podes dar, oferecer a essa pessoa. E também já é alguma coisa. Mandar as flores e não sei o que. As caixas de presentes. As caixas de presentes. Agora, a nível de monetização em geral, tipo visualizações curtidas e tudo, não tem monetização em Angola ainda. Infelizmente. Infelizmente não tem. Mas nós conseguimos fazer o seguinte. Conseguimos ganhar empresas e pessoas que possam fazer parcerias conosco. Parcerias permutas, parcerias remuneradas que nos possam catapultar a outros níveis como financiadores digitais. Hoje és muito solicitado por marcas e empresas para esse tipo de serviços. Graças a Deus. E como é que tem sido essa experiência de poder finalmente, como Cassandra ou como Liliano, com TikTok, ganhares dinheiro? Olha, tem sido divertido porque eu faço sátiras políticas e sociais. Normalmente eu não faço aquilo que as pessoas querem ver. Por exemplo, se tu pedires para alguém, para um modelo, publicitar a marca de uma água, ele vai pegar a água e vai dizer a água. Olá, bem-vindo. Isso é água. E eu não faço isso. Eu pego o meu contexto, o contexto dos meus vídeos, porque eu não quero perder a deixa dos meus seguidores. E eu levo o contexto da empresa dentro do meu contexto. E aí surge a minha publicidade. A minha publicidade mesmo em forma de sátiras. Há empresas que entendem muito bem, acompanham a dinâmica. Há outras que não percebem muito bem. Porque por vezes eu posso estar a falar do Kimbombo e mostrar o leite. Exatamente. E eu estou a vender o teu leite. Porque a imagem é que conta. No TikTok principalmente. Quando eu mostro a tua imagem, o branding é que conta. Pensas que a associação do Liliano Pedro ou o personagem Cassandra, muitas das vezes faz com que seja catalogada determinadas coisas e não permitida a outras? Também. Também. Porque acho que o ser humano gosta de... E de falar... De falar nem tanto, né? De pensar e consentir coisas de outrem muito rapidamente. Muito rapidamente. Então acho que isso... Como nós dissemos... Falamos em gestão. Há pessoas que gostam de martelar. E há. Então... E como é que tu lidas com essas censuras por causa de um personagem? Eu lido bem. Porque eu tenho que entender e perceber aquilo que é a ideia do outro. Nós não podemos obrigar as pessoas a trabalharem connosco, por exemplo. Eu não posso obrigar uma marca a gostar do meu conteúdo. Eu, quando vou, por exemplo, numa entrevista de emprego para uma marca, normalmente como agente ou não, ou sem um agente, eu proponho aquilo que eu faço. Mostro os conteúdos que eu já tenho das marcas que eu já tenho trabalhado. E eles vão dizer se querem trabalhar connosco ou não. Muitas das vezes eles vêm procurar porque é o Liliano Pedro. Não sabem que tipo de conteúdo eu faço para publicitá-los. Então é muito importante isso. As pessoas saberem o que é que se espera daquele influenciador digital. Então esse é o momento mais importante. Porque não basta só pagar alguém para fazer a publicidade. Tens que saber o que é que vai ser feito. Por que é que vai ser feito daquela maneira. Um momento inusitado diante das negociações e publicidades. Olha, o mais recente foi ao publicitar o leite de uma marca. E eu estava a falar uma coisa, tipo, eu estava a falar sobre uma cerveja, por exemplo. Eu estava a falar sobre cerveja, tipo, de alguém que bebe muito, não sei o quê. E o gestor de marketing da marca não gostou porque não, não podia estar isso. Tens que filtrar essa parte, mas eu disse, a minha essência é essa. O facto de eu fazer a publicidade é este, o objetivo é esse. Porque eu faço sátira. A sátira é mesmo esta. A pessoa ao ouvir uma coisa vai ver outra. E a perceção é dela. Então o contexto de sátira é este. Mas não achas que às vezes algumas marcas têm a sua linha editorial e há conteúdos que não podem ser associados, por exemplo, por ser uma marca de leite, associada a crianças, muitas das vezes, e não só, podem querer essa exclusão de bebidas alcoólicas ou conteúdos para maiores? Sim, aí nós entendemos, mas depois chegamos a um consenso e vamos ver como é que vamos fazer. Mas normalmente, e esse material deu o maior número de visualizações da página já visto, da página da empresa. Então, há contextos que, porque nós temos que saber o nosso objetivo, qual é o objetivo? Se fere sensibilidades, eu não, por exemplo, não pego áudios que ferem sensibilidades. Mas se é um áudio que é estratégico para chegar, temos que deixar. Mas aí é um consenso nosso, né? Se vai, testa-se. Se o diretor não quer, então o diretor troca o seu áudio, faz outro produto e ok. E o outro momento inusitado foi o momento que eu fui fazer uma publicidade. Publicidade não, fui gravar o vídeo na padaria dos Bilbao, no Cassenda. Eu acho que foi o momento mais estranho da minha vida, porque eu estava, eu fui de Liliano, me troquei de Cassandra e ele estava a passar nas ruas do Cassenda mesmo a gravar e as pessoas a acompanharem, a seguirem, a chamarem, não sei o que. Olha, eu ainda não estou preparado e capaz de saber que é famoso. Pois, não, mas no caso de Cassandra, fico um pouquinho tímido e envergonhado e as cenas não fluem. Porque uma coisa é eu gravar no meu set, por exemplo, na minha casa, que é o sítio que eu sei que aí eu posso gravar mesmo, do que gravar, por exemplo, fora, tipo, outside. E é complicado. Olha, Liliano, como é que é a tua relação com outros tiktokers e digital influencers? Eu fico com você de agora criar um grupo, que eu gostava de entender um pouquinho mais. Olha, eu tenho um grupo de influencers digitais, que queremos, o nosso grande objetivo é tirar a imagem de influencer para as ruas. Levar o digital para as ruas. Então, nós criamos o Dicas e Barulhos, que é fruto de uma tentativa errada de um espetáculo para influencers que não aconteceu e tinha que acontecer. Então, daí, nós nos juntamos, montamos essa coisa e já fizemos um espetáculo por acaso. E foi um espetáculo mesmo. Nós não estávamos à espera que as pessoas fossem para lá, aplaudissem, acompanhassem. É muita gente acompanhar, de facto, o nosso trabalho. Porque eu, quando comecei o tiktok, por exemplo, eu tinha mais público de Portugal, Brasil, porque nós conseguimos ver... Nos engajamentos. Então, aqui, eu quase que não tinha receio por causa disso, mas hoje já vejo que tenho mais público angolano do que de outros países. Então, fico feliz também com isso. Era porque, na altura, o tiktok, se calhar, entregava mais para aquelas áreas. Entregava mais para lá, pois. Exatamente. E havia muitos poucos subscritores do tiktok angolano. Exatamente. Liliano, uma mensagem para todos os jovens como tu, que gostavam de se engarrar na vida e, se calhar, como digital influencers e não só. Bem, a coisa que eu gosto de dizer para todas as pessoas que vêm ter comigo é capacitem-se, estudem. Acho que a base de tudo é estudar. Se tu queres, por exemplo, ser alguém no tiktok, dentro da plataforma do tiktok, no front office, tens que saber aquilo que tu podes dar de mais valia a outras pessoas. Então, quando tu saberes isso, é só capacitar, saber como é que gira o algoritmo da plataforma, mas tens que trabalhar, saber como é que as diretrizes giram, se giram para o teu bem ou não, quando é que tens que fazer live ou não, e são tempos e outros contextos. Agora, para as pessoas, no geral, eu gosto de dizer que nós temos que nos mostrar para o mundo. Por vezes, nós nos guardamos no back office e temos muita coisa para mostrar. Acho que aconteceu comigo, muitos anos eu trabalhei no back office e não era o Liliano que é o Liliano hoje no front office. Então, mostrem-se para o mundo, capacitem-se e voem, brilhem. Olha, Liliano, foi uma honra poder estar aqui contigo. Igualmente. Sentimos realmente muito lisonjeado de poder conversar contigo, que és um jovem inspirador. Como é que é 27 anos? 27 anos. Olha, adorei muito falar com o Liliano e com a Cassandra. Muito obrigado. Depois um dia vou conhecer a Cassiane. A Cassiane. A Cassiane que querem lhe matar. É claro. Muito obrigado, Liliano. A você, nosso telespectador, já sabe que a missão continua a ser a mesma. Amar-te em primeiro lugar, porque se você vai conseguir amar os outros. Paz na alma, amor no coração. Para a semana tem mais horas de estrada. Mas não se esqueça de subscrever aqui o nosso YouTube Lifestyle em Português, o seu estilo de vida. Até lá. Paz e amor. Tchau. 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 Tchau.